O esporte pode ter três reforços nesse jogo contra a Tombense. Pode, porque nessa quinta-feira é que o técnico Gilmar Dalpozzo vai definir a equipe e testar esses três jogadores. São três jogadores importantes, três jogadores que fazem falta, a equipe do esporte, e que o esporte precisa ganhar esse jogo da Tombense e convencer, né? Então, são três peças importantes. Pra você ter uma ideia, são dois no meio-campo e um pode ser atacante. Eu vou falar sobre esse reforço, sobre o time do esporte e sobre um assunto também que, nesse momento, é importante. A criação da Liga Brasileira do Futebol, a Libra, tá? Que está em discussão até o dia 12 de maio. Vai ter uma definição, investimento bilionário para os clubes. Está havendo divergência, apenas seis clubes assinaram esse contrato, né? E tem muita coisa ainda que está se discutindo, questão de divisão de cotas. Enfim, são muitos assuntos, mas detalhe aqui o presidente do esporte da Série B, o presidente do esporte vai ser o coordenador, então, ou presidente de definição do que o pessoal da Série B quer dentro desse projeto. Que é um projeto da Libra com 40 clubes, tá, galera? É a Liga do Futebol Brasileiro. Então, a Libra se pronuncia, tá? Então, a gente vai falar também sobre esse assunto aqui no nosso canal. Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega já dando like aí, por favor, já ajuda a gente aqui no canal. Isso, deixa aqui o seu recado, a sua opinião, o seu comentário. O joinha, o joinha, o joinha, o joinha é bom demais. Ah, é bom demais. E também faz uma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe a sua opinião aqui. Se você concorda comigo ou não concorda, faça parte também do Clube de Membros para você ganhar prêmios, camisas oficiais, bolas, tudo para vocês. Então, chega mais. Faz parte aqui do nosso canal. youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Olha, três jogadores importantes que podem voltar nesse jogo contra a equipe da Tombense. O Willi Oliveira ficou fora do jogo passado, treinou normalmente. O Giovanni também treinou normalmente. E o jogador que pode surgir é o juvenil, o Everton Felipe. Ele pode surgir, inclusive, na ponta, que é um dos principais problemas do time do esporte. O Everton Felipe vinha jogando antes no meio campo, ele é o jogador de criação. Mas se o Giovanni jogar, acho que o Giovanni faz essa função, o Everton faz uma função mais aguda pela direita. Enfim, o esporte precisa, sim, dessa vitória. É necessária e também com futebol convincente. Porque o Gilmar da Oposita está na marca do pênalti, galera. Então, esse jogo contra a Tombense é de suma importância para ele e para o time do esporte. O esporte pode brigar aí para o G4, vencendo, dependendo de combinações e resultados. Mas o detalhe é que a equipe do esporte deve ter esses três jogadores. Inclusive, falando aqui por mim, eu acho que o Gilmar da Oposita vai arriscar esses três jogadores. Ele precisa dar uma resposta à torcida. Quer dizer, o torcedor está pegando no pé, as redes sociais não perdoam. Enfim, o Gilmar da Oposita está numa situação complicada, por um fio. E a pressão é muito grande porque o esporte fez a divulgação. Eu até comentei isso aqui em primeira mão. A divulgação do balanço, com um déficit de R$ 70 milhões, um débito de R$ 228 milhões. E isso, olha isso, a torcida rubro-negra, os bastidores do clube, o pessoal da oposição. Enfim, o clima está fervendo na linha do retiro. Então, ou vence esse jogo contra a Tombense, ou dificilmente o Gilmar da Oposita continua. A propósito, falar em continuar, o Daniel Paulista, que foi técnico aqui do esporte, começou inclusive no esporte como técnico, da base. Depois foi várias vezes treinador do time profissional, salvando o esporte, muitas vezes de cair da Série A. Ele foi demitido lá do Guarani, então está sem emprego o Daniel Paulista. Nada com especulação que ele pode vir para o esporte. Mas, bom, deixa isso para lá. Bom, deixa eu só falar que vocês sabem que já veio um processo desde o ano passado para a criação da Liga de Futebol Brasileiro, né? Que tem hoje a participação de seis clubes que assinaram, esses seis clubes assinaram já o documento, o contrato. Porém, os outros clubes ficaram de estudar, porque tem a questão da definição de percentual, os direitos de transmissão, pay-per-view, número de redes sociais, enfim, transmissão pelas TVs abertas, o streaming também como será definido. Tudo isso ainda está em observação pelos próprios clubes, análise pelos próprios clubes. E isso vai demorar um pouco, tá? Mas no dia 12 de maio o pessoal já quer levar essa ideia para a discussão. E um detalhe é interessante. Sempre que a gente vê essa criação de Liga e tal, há divergência porque tem alguns clubes que querem levar fatia total. Se puder, leva tudo e deixa o resto liso. E outros clubes acham que eles só não jogam. No caso, eu vou falar aqui, Corinthians e Palmeiras. Eles querem levar toda a bolada e não é por aí que a banda toca. Inclusive, esse fator é importante ter uma negociação. Negociação que seja definida. E que poste isso em contrato, decisão unânime, todo mundo tem que participar. Claro, você tem que dizer, não. Então, a primeira liga é 50% dividido para todo mundo. 50% do que for colocado é dividido para todo mundo. E aí tem 25% para o PPV e mais 25% para a premiação dos campeões, das equipes que estão melhores ranqueadas, classificadas. Então, é esse aspecto que está se discutindo. Hoje, há um pensamento que seja 40%, a divisão total. E o restante, 30%, pay-per-view, redes sociais, público presente, transmissão, TV aberta, mais 30% de premiação. Isso ainda está sendo discutido. Tem muita coisa ainda para discutir. Mas eu só quero dizer a vocês que o valor é bilionário. Mas isso só pode acontecer em 2025. Por quê? Porque a TV Globo tem um contrato até 2024. Isso tem que ser respeitado. E em 2025, então, começaria a liga com esse poder financeiro gigantesco. Questão de votação também. Os clubes da Série A têm peso 2. Os clubes da Série B têm peso 1. Teria um tribunal especial, não mais o STJD, que fica no Rio de Janeiro, e um tribunal em São Paulo. Então, tem muita coisa a se discutir. Eu acho que é importante tudo que vem para agregar, trazer valores, trazer grana para investimento, para enriquecimento dos clubes. Porque muitos clubes estão com pilhas na mão. Então, é importante que tenha esse acerto, mas dessa maneira, dessa forma, com uma credibilidade. E também, acima de tudo, com respeito, com todos os clubes. Não adianta você dizer, ó, fulano de tal vai ganhar X, e fulano de tal vai ganhar uma merrequinha. Aí, pô, e aí? Como é que fica? Claro que tem que ter a proporção, é óbvio. Mas proporção em termos de PPV, em termos de transmissão, em termos de premiação. Mas o bolo geral tem que ser dividido, porque cada clube vai saber gerir o seu dinheiro e contratar. E eu acho que isso é muito importante nesse momento. Tem que se pensar dessa maneira, para poder, na minha opinião, acertar essa situação da Libra. Libra, vai anotando esse nome aí, Libra. Liga de Futebol Brasileira. Então, é um aspecto interessante. Já tem muitos fundos de investimento interessados. E é óbvio, acho que, inclusive, dentro de uma perspectiva de futuro, é o negoção. Hoje, você vê a Bundesliga na Alemanha, você vê a Premier League na Inglaterra, você vê a La Liga na Espanha. Então, tem forte, próprio OMS, que é os Estados Unidos, que não tem esse futebol todo, mas já tem uma liga independente fazendo futebol. Isso, claro, dentro de uma seriedade, porque a gente vê no Brasil, parece que as coisas não andam. De repente, funda um negócio desse e tal, anda, e daqui a pouco ele entra na justiça, aí um juiz dá uma canetada, muda tudo. Aí vai para o Supremo, dá outra canetada, acaba com tudo. Aí o outro vem, não tem segurança jurídica nesse país, cara. Não tem. Você pode ter um processo em andamento, e de repente, um juiz só acabar com tudo. De repente, um outro juiz acaba com o outro lado. Aí, meu amigo, é um negócio difícil, realmente, no futebol brasileiro. Não só no futebol brasileiro, mas no Brasil como um todo. Porque um anula a coisa do outro, o outro anula... É uma verdadeira bagunça, realmente, essa questão jurídica no nosso país, infelizmente. Mas vamos torcer para que possa dar certo a questão da liga e que os nossos clubes possam ser bem representados e possam ter uma negociação. Eu fico pensando, inclusive, sobre as equipes que estão surgindo. Surgindo, são equipes de empresas bem alicerçadas, bem estruturadas, que vão galgando novos horizontes, ganhando espaço, mídia, e tendo, obviamente, que participar também nessa liga. Porque é óbvio que essa liga vai ser uma liga mutante. Vai depender muito das equipes que estão na Série A e equipes que estão na Série B. E as equipes que caírem vão fazer parte dessa liga? Cair para a terceira divisão, quarta? Como é que fica? Tudo isso tem que ser discutido bem, amarrado no contrato. Eu acho que esse contrato deveria ser feito fora do país, para mim, para ter uma segurança jurídica. Enfim, é mais ou menos o que eu penso. Mas vamos dar tempo ao tempo. A gente está vendo só o início dessa discussão. Mas viáveis os pontos que são colocados. Então, vamos esperar. Galera, se puder, dá um joinha aqui, um like, um gostei. A gente agradece. Muito obrigado. Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço. Valeu, tchau. 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 Tchau.